Percebo que o tempo Já não passa, você diz que não tem graça Amar assim Fui tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboleta no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém Dividida de bojinho Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboleta sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Fui tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboleta no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia por outro alguém E vem direto com borboleta no jardim Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Tanto mal tem-me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem-me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem-me feito, tanto que me enganava Agora volta chorando, implorando o perdão Já não me importa o seu descontrole Que chore, que chore essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que pague no pro que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sofre, que sofre, essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que pague em dobro o que me causou Música Tanto mal tem-me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem-me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem-me feito, tanto que me enganava Agora volta chorando, implorando o perdão Já não me importa o seu descontrole Que chore, que chore essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que pague no pro que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sofre, que chore essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que pague no pro que me causou Música Ontem eu sonhei com Eva, pois nada tinha um outro amor Acordei desesperado, toda má vontade, ela perguntou Meu bem, o que ia acontecer? Conta que eu quero saber Você acordou gritando, brigando e xingando, vou matar você Meu bem, eu tive um pesadelo, quebrei o espelho e a carne inteira Sonhei que tava me traindo, o sangue foi subindo, foi a quebradeira Bandida, cachorra, malandra, safada Sonhei eu vi você com o outro, foi justo e foi soco e quebrei a casa Bandida, cachorra, malandra, safada Sonhei eu vi você com o outro, foi justo e foi soco e quebrei a casa Música Ontem eu sonhei com ela, os braços de um outro amor Acordei desesperado, toda má vontade, ela perguntou Meu bem, o que ia acontecer? Conta que eu quero saber Você acordou gritando, brigando e xingando, vou matar você Meu bem, eu tive um pesadelo, quebrei o espelho e a carne inteira Sonhei que tava me traindo, o sangue foi subindo, foi a quebradeira Bandida, cachorra, malandra, safada Sonhei eu vi você com o outro, foi justo e foi soco e quebrei a casa Bandida, cachorra, malandra, safada Sonhei eu vi você com o outro, foi justo e foi soco e quebrei a casa Um sonhei eu vi você com o outro, foi justo e foi soco e quebrei a casa Música 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 Beijão no céu, hoje a lua não saiu Sem você, sem você, nem o meu olhar se abriu Cada um tem tanta solidão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Nada a fazer Ah não sei te esperar Porque sei Nada neste mundo irá Me fazer Me fazer Esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PEGUE TODA MINHA CERVEJA A CIDADE NO BRASIL 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 Veja sua boca, que coisa louca Agarradinho, não existe nada igual Eu me amei do jeitinho dessa morena Bonita com seu corpo sensual Veja sua boca, que coisa louca Agarradinho, não existe nada igual Eu era seu e você era minha De repente você me deixou Fiquei tão triste, apaixonado, tão sozinho Sentindo a falta do teu amor Morena, quero tanto te encontrar Você é tudo o que eu fiz na minha vida E os meus sonhos eu quero realizar Morena, não consigo te esquecer Tô com saudade desse teu beijo gostoso Do teu corpo cheiroso, sinto falta de você Eu me amarro no jeitinho dessa morena Bonita com seu corpo sensual Veja sua boca, que coisa louca Agarradinho, não existe nada igual Eu me amarro no jeitinho dessa morena Bonita com seu corpo sensual Veja sua boca, que coisa louca Agarradinho, não existe nada igual Eu era seu e você era minha De repente você me deixou Fiquei tão triste, apaixonado, tão sozinho Sentindo a falta do teu amor Morena, quero tanto te encontrar Você é tudo o que eu fiz na minha vida E os meus sonhos eu quero realizar Morena, não consigo te esquecer Tô com saudade desse teu beijo gostoso E do teu corpo cheiroso, sinto falta de você Tô com saudade desse teu beijo gostoso E do teu corpo cheiroso, sinto falta de você Não sei o que eu faço sem o teu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me perdem eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Que está em pedaços Falta amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar de mim Mas não me deixe nesta solidão Falta amor Eu sinto falta Eu sinto falta do teu beijo Vem matar o meu desejo Tirar esta voz Dentro do meu coração Me dê mais uma chance, eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Que ciumes que me perdem eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços E está em pedaços Falta amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Falta amor Eu sinto falta do teu beijo Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Falta amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Falta amor Eu sinto falta do teu beijo Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Vem matar o meu desejo Tirar esta dor De dentro do meu coração De dentro do meu coração Tu sabes que eu preciso Teu amor Amor igual o meu jamais Vai encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Preciso estar contigo Meu amor Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Eu, meu amor Eu, eu amo você Eu amo você Eu te amei Eu te amei Te entreguei Te entreguei Te amo Sabe se eu preciso Do teu amor Amor igual eu jamais Vai encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Preciso estar contigo Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Eu amo você Eu amo você Eu te amei Te entreguei Meu amor O meu amor Eu amo você Amor na minha vida Não sei viver meu bem Sem você Presta você Que eu sei amar Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Quando olho em minha volta Minha vida tá perdida Já nem sei pra onde Eu devo caminhar O meu tempo é tão pouco É preciso Eu te amei Eu te amei Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um touro, pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Na distância eu vou morrendo, é preciso eu vou me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um touro, pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Na distância eu vou morrendo, é preciso eu vou me encontrar 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 Música Uma voz tão linda de sol Tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava na infância de Vargas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho e seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Toda a coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela pediu esse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho e seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir Toda a coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que ouviu a palavra, carinho e seu rio Não sei te ver 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 Sei, outro alguém te ama Pensando em você, já me esqueceu Mas, há um sentido perto Tudo é tão desierto Você pensa em mim O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo às minhas pés O que vale ter tudo na vida? O que vale a beleza da flor? Eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor O que vale ter tudo na vida? Eu não sinto mais teu carinho Eu não tenho mais teu carinho Eu não sinto mais teu calor Na minha vida tudo está mudado Eu não sinto mais teu carinho E toda o dia que eu amei você O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque puder estar contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque puder estar contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer E me senti viver daqui e se aprende E junto de você vou aprender E vou ficar assim pro mundo inteiro O quanto vale o meu grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque puder estar contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque puder estar contra mim Dentro do meu carro Estou olhando pra você, meu bem Estou seguindo o forno dos seus fatos Estou sem ninguém Amor Após o seu velho já consegui Eu vou lhe esperar Mas toda vez que eu largo Você faz questão de me evitar Será que é o amor Que está batendo no meu peito Que está batendo no meu peito Eu penso em você e até Não durmo mais direito O seu admirador Ao seu amante Sou seu favor Por isso amor Te fiz essa canção Tão linda Lua 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 Aonde está você? Preciso te ver Lua 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 Aonde está você? Preciso te ver Dentro do meu carro Estou olhando pra você, meu bem Estou seguindo o forno dos seus fatos Estou seguindo o forno dos seus fatos Estou seguindo o forno dos seus fatos Amor Após o seu velho já cansei Amor Não te espera Só na vez que eu falo Você faz questão de me evitar Será que é o amor Que está batendo no meu peito Só penso em você e até Não durmo mais direito Sou seu admirador Sou seu amante Sou seu favor Por isso amor Te fiz essa canção Tão linda Lua 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 Aonde está você? Preciso te ver Lua Oh Lua Onde está você? Preciso te ver Lua 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 Aonde está você? Preciso te ver Onde está você? Se eu vou te ver Dentro do meu carro Estou olhando pra você, meu bem